e aí ó Adolfo vai dando isso é a mãe dela para uma delegacia civil lá está um botinho de ocorrência que a mãe dela não quer ir embora aí ela fica cuidando da bichinha aí ó não dá para conselho tutelar esse vídeo aqui para eles verem maltratando a bichinha aqui Adolfo ainda tem que Adolfo vai dar uma civil ó tá vendo aqui ó aí galera aí ó tá vendo aí galera do conselho tutelar tá vendo Rafael aqui maltratada mãe dela sai deixa o morro do Adolfo aí ó cuidando da bichinha Adolfo não é nadinha dela Rafinha vai pra cá Rafinha aí ó galera vai pra cá Rafinha Rafinha né